Quando você manda sua filha, manda não. Ela falou, mãe, as pontas do seu cabelo estão muito feias. Tem como tirar as pontinhas? Porque todo cabeleireiro, quando você vai marando o cabelo, tira pontinha, ao invés de tirar pontinha, eles querem tirar a metade do cabelo. Aí, confiando, como era minha filha, né? E olha o que ela fez no meu cabelo. Agora me diz, deixou uma parte menor do que a outra. E agora diz, se eu for tirar outra parte dali, pra ficar comprida, acertar, vai ficar curta. E eu não quero. Agora, como eu estou? Gente, como vocês imaginam que eu estou? Eu podia processar a minha filha. Quando ela mesmo percebeu, eu falei, não acredito! Pode uma coisa dessa?